Era uma vez Mundos diferentes Tentando se encontrar Você é majestade Eu sou um bandido Tentando te roubar Pra mim Amar É sacrifício E eu morreria Por você Viveria por você Pois ninguém soube O que é viver Se nunca morreu de amor Era uma vez Teus corações partidos Tentando funcionar Sufocando trevas Brilhou a esperança Obrigado por salvar Teu coração Amar É sacrifício E eu morreria Por você Viveria por você Pois ninguém Soube o que é viver Se nunca morreu de amor Amor que quebra a maldição A vida me ensinou Que a minha história é você E não importa o que aconteça Eu vou te encontrar Porque tudo no meu coração Só se completa no seu E o meu feliz Estará sempre Foi você Quem escreveu Era uma vez A segunda chance Nos estendendo a mão Em cada despedida Nós sobrevivemos Um dia contarão O nosso amor Amar É sacrifício E eu morreria Por você Viveria por você Pois ninguém Soube o que é viver Se nunca morreu de amor Amor que quebra a maldição A vida me ensinou Que a minha história é você E não importa o que aconteça Eu vou te encontrar Porque tudo no meu coração Só se completa no seu E o meu feliz Estará sempre Foi você Foi você quem escreveu E não importa o que aconteça Eu vou te encontrar Porque tudo no meu coração Só se completa no seu E o meu feliz Estará sempre Foi você E não importa o que aconteça Que escreveu Oh, 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 la, 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 oh, oh, la, 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 Obrigado.